Boa noite a todos. Hoje foi a nossa abertura do Natal de Todos 2022 e eu convido a todos vocês e a família de vocês a vir prestigiar esse ambiente que foi feito com muito amor e carinho e desejo um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo a todos vocês. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso noite e dia vou cantando. Legenda por Sônia Ruberti